Oi gente, voltei! Vou fazer um delicioso bolo de goma. Eu vou usar uma xícara de óleo, 400 ml de leite, 5 ovos, 500 gramas de goma, uma colher de chá de sal, 50 gramas de queijo parmesão ralado, opcional. Vou colocar aqui as minhas 500 gramas de goma. Eu estou usando essa goma aqui, tá gente? É a hidratada. Se vocês tiverem aquela goma seca, vocês podem estar usando aquela goma seca, tá? Como eu não tenho a goma seca, estou usando essa hidratada e vou desidratar. Espalhei bem aqui, agora eu vou levar ao forno a 180 graus, quando estiver no pontinho, eu volto para mostrar para vocês. Já desidratei a minha goma, olha só gente, ela fica assim, fica igual uma tapioca, tá? Já está toda desidratada, agora eu vou quebrar todinha aqui, quebrei toda aqui, vou reservar e vou colocar aqui as 400 ml de leite, uma xícara de óleo, não está bem cheia não, tá? E uma colher de chá de sal. O sal é a gosto, vocês podem estar colocando e provar. Agora eu vou levar ao fogo para ferver. O meu leite já ferveu, agora eu vou colocar aqui na minha goma e vou misturar bem aqui. Misturei bem aqui, agora eu vou esperar esfriar um pouco para poder colocar os ovos, tá? Porque está bem quente, não pode colocar os ovos enquanto está quente. Já esfriou aqui, está levemente morna, agora eu vou colocar aqui os 4 ovos. Ela fica assim, tá gente? Bem escaldada mesmo. Agora eu vou mexer bem. Desculpa gente, não são 4 ovos, eu usei aqui 5, tá? Agora eu vou colocar aqui as 50 gramas de queijo parmesão ralado, opcional. Se quiser fazer sem o queijo, pode fazer sem o queijo, tá? Vou misturar bem e vou colocar na batedeira para bater. Se vocês quiserem continuar mexendo assim na mão mesmo, pode fazer na mão mesmo, tá? Mas eu vou colocar na batedeira porque eu acho bem mais rápido. Pronto. Fica assim, tá gente? Nesse ponto aqui, ó. Enquanto eu estava batendo, eu coloquei mais uns 100 ml de leite em temperatura ambiente, tá? Se perceber que precisa de mais um pouquinho de leite, vocês colocam, tá? Para ficar nesse ponto aqui, ó. É nesse ponto mesmo, tá bom? Aí, ao total, eu usei aqui os 500 ml de leite. Eu untei a minha forma com óleo, tá, gente? Coloquei óleo para untar. Esse bolo fica muito gostoso, gente. Fica delicioso. Na verdade, eu amo tudo que é feito com goma, com tapioca. Eu acho delicioso. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver no pontinho certo, eu volto para mostrar para vocês. O meu bolo já ficou pronto. Olha só, gente. Que delícia. Eu já tirei da forma. Agora eu vou partir aqui um pedaço para vocês verem como fica. Vou pegar aqui com a mão para vocês verem como fica. Ainda tá quente, tá, gente? Olha só. Ele fica bem ligadinho, ó. Bem ligadinho ele fica, ó. Ainda tá meio quente para morno. Hum, fica delicioso, gente. Fica bem ligadinho. Muito saboroso. Bom demais mesmo. Tudo de bom. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau. Até o próximo vídeo.